Previsão do Tempo. Oferecimento Cevale, a marca da nossa terra. Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no portal Soagro. Previsões para o Paraná. E também alguma coisa tanto da previsão quanto também do setor água. Aqui, pegando primeiro uma imagem de satélite, vamos pegar aqui. Aqui, nós temos aqui, já começou a melhorar aqui nessa parte, não tem nebulosidade. Ou se tem, o radar não pega. Vamos ver se outro aqui se pega. Vamos ver aqui. Já praticamente saiu. Ainda tem uma outra nebulosidade aqui no norte do Paraná, mas já saindo e está agora se concentrando aqui. E está chegando aqui em São Paulo também. São Paulo talvez tenha alguma coisa forte em termos de vento e chuva. Está tendo aqui na Grande São Paulo e no sul de Minas. Isso aqui é a chuva acumulada nesse, vamos dizer assim, nesse período agora de 46 dias. Ou seja, de hoje até o dia 8 de dezembro. Nós teremos o quê? Um bom volume de chuva, principalmente aqui no norte do Paraná. De hoje até segunda, boa parte aqui do centro-sul do Paraná, pouco e nenhuma chuva. Teve chuva aqui no norte do Paraná, já melhorando o tempo, então vai ter um período agora calmo. E aí volta a chover ali já na segunda, terça-feira, alguma coisinha aqui no norte. E aí à medida que vai avançando o final de outubro e entrando o mês de dezembro, aí a chuva vai se acumulando aqui no litoral. Já na semana que vem tem circulação. E aqui, na metade norte do Paraná, essa chuva vem boa parte dela, um pouquinho na semana que vem, e outro pouco no final da semana que vem e já início de dezembro. São Paulo também tem um começo de dezembro bom e o Mato Grosso do Sul. Até domingo segunda, pouca chuva aqui no Paraná. Só essa parte aqui que teve essa madrugada. E depois ela melhora à medida que avança para o final de outubro e início de novembro. Tu vê que a metade norte do estado vai ter uma boa chuva até o dia 8, e a metade sul não é tanta chuva, aqui está melhor em termos de chuva, e aqui estava precisando de água. Então, equilibrou bem nesse sentido. Aqui a anomalia. A anomalia está indicando o quê? Bem negativa aqui no sudoeste do Paraná, e abaixo da média em grande parte do estado, e acima da média aqui nessa parte norte, divisa com São Paulo e litoral. Quando a gente pega a anomalia do mês, da primeira semana de novembro, nós temos o quê? Tu vê que diminui bastante a anomalia negativa e melhora aqui no norte do Paraná. Por quê? Porque começo de novembro está indicando ser bom em termos de chuva. Entre finalzinho de outubro e começo de novembro, teremos aí um indicativo melhor para chuva no Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Na temperatura, de hoje até o dia 1º de novembro, temperaturas comportadas. Normal, um pouco abaixo da média no leste aqui em São Paulo, e um pouco acima da média aqui no oeste. Hoje vai ser um dia mais tranquilo, começa a cair a temperatura, vamos ter madrugadas frias nesse sábado, domingo, segunda, e talvez terça-feira. As tardes são agradáveis, um pouco mais quente aqui no norte, ou por questões óbvias, até mais ao norte, e mais fresquinha aqui na região sudoeste. Se tiver algum risco de geada nos campos de Palmas, é nas áreas lá de 1.200, 1.300 metros de altitude, ou seja, e sem dano nenhum, mínimas aí de 4, 5, 6 graus. Mas vai fazer um amanhecer frio no sábado, domingo, segunda. Tementes frios aqui em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. E um bom fim de semana para todo mundo, voltamos na segunda, da Climaterra, Ronaldo Coutinho.